Eleições 2016. Os próximos quatro anos começam com o seu voto. E nesta quinta, os principais candidatos à Prefeitura de Brusalta vão estar frente a frente num debate ao vivo. Gustavo Bilibil, Juliano da Silva, Luiz Noé e Wilson Roberto discutem os planos de governo para a cidade. É nesta quinta, depois de Velho Chico, debate ao vivo nas eleições 2016. Legenda Adriana Zanotto